Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam gostando desse tempo que a gente está tendo de devolucional. Tenho tido muitos feedbacks positivos de várias pessoas. E como nós falamos na semana passada, a gente precisa ter certeza dessa bondade de Deus para que o nosso relacionamento seja baseado justamente nessa bondade. Não pode haver em você uma dúvida acerca da bondade de Deus. Deus é sempre bom. O tempo todo bom. E nada além de bom. Ele é somente bom. E hoje, como você pode ver, eu não estou segurando nenhuma anotação. Nem estou falando algo, endereçando algo muito específico. Porque eu queria que você entendesse que esse tempo de devolucional é justamente para que você estabeleça algo dentro do seu coração. Algo que precisa ser uma convicção sua. Muitas pessoas me perguntam, Mateus, como que eu vou conseguir ter uma disciplina de oração e leitura da palavra? E eu aprendi isso com o Reinhard. E ele fala algo que é muito simples. Ele fala, olha, não existe como haver, não tem a possibilidade de haver disciplina espiritual se você não tem disciplina natural. E trazendo para o nosso contexto de devolucional, como que você vai conseguir estabelecer uma prática e transformar isso numa rotina que seja sua de todos os dias. Da mesma forma que você transforma outras coisas em atos necessários. Em coisas que são essenciais para o seu dia. É costume no Brasil, por exemplo, é normal que as pessoas também banhem pelo menos uma vez ao dia. Mas também não é difícil de encontrar pessoas que tomam um, dois, três, quatro banhos diários. É interessante porque, como isso é normal, tem gente que não consegue dormir bem se não tiver tomado um banho antes. Tem gente que não consegue acordar direito se não tiver tomado um banho. E a gente vê outros hábitos. A gente vê o hábito de tomar o café da manhã. Tem gente que não consegue ficar sem café da manhã. Tem gente que não consegue ficar sem o almoço. Já tem gente que não consegue ficar sem o lanche da tarde. Mas sempre tem, parece que, uma refeição que é daquela pessoa que é essencial. Tem gente que não consegue ficar sem exercício físico, que já estabeleceu essa rotina e que isso faz muito bem para a saúde. Tem gente que não larga o futebol, que não larga um vôlei. E tem gente que não larga um devocional. Não larga um dia com o Espírito Santo. Não larga um dia com a Bíblia. E por que isso? Porque decidiu estabelecer a oração, a vida com Jesus. Esse momento de, de fato, separar um tempo para o relacionamento com Deus e com o Espírito Santo como sendo algo tão vitalício, tão necessário quanto o fazer exercício físico, o futebol, o comer uma refeição, o tomar um, dois, três ou dez banhos por dia. Eu não sei qual que é o seu hábito mais, digamos assim, essencial. Mas o fato é que você tem hábitos na sua vida. E quando o Ryan fala, olha, não tem como ter disciplina espiritual se você não tem natural, é o seguinte, se você não tem hábitos saudáveis para você, na sua vida, não vai incluir também uma vida saudável com Jesus. Então, o ponto é mostrar que é necessário se fazer escolhas. E, obviamente, nesse devocional, nessa primeira semana, eu fiz questão de enfatizar quem é Deus. E por que eu estou falando sobre essa questão de hábito? Porque quando você desfruta da presença de Jesus e você se derrama e você se renova e há aquele refrigério na presença do Senhor, você sabe que não há sensação melhor do que aquela. Mas é óbvio que muitas coisas na nossa vida vão tentar tirar nossa atenção. E é por isso que é necessário que você estabeleça essa prática e faça isso, faça disso algo tão necessário quanto tomar o banho, quanto ter aquela refeição especial, quanto, sei lá, o que você gosta de fazer. Mas estabeleça, comece a internalizar que estar diante do rei, se prostrar diante de Jesus, relacionar com o Espírito Santo, é tão necessário ou até mais necessário do que qualquer outra coisa. E esse é o primeiro passo, para que a sua vida devocional possa ser transformada. Hoje pela manhã, eu tive um tempo de devocional muito bom e eu quero depois um dia poder gravar um desses momentos para vocês entenderem o que eu chamo de devocional. Mas o fato é que, nesses momentos, eu esqueço o celular, eu esqueço o que podem falar comigo e eu foco apenas na presença de Jesus. E esse momento é tão bom, tão gostoso, tão prazeroso, que isso se torna o centro do meu dia. E que eu não consigo viver, não consigo passar muito tempo sem esse devocional. E para a gente encerrar só essa reflexão de hoje, eu queria deixar essa pergunta. Quando você passa três dias, quatro, uma semana, duas, três semanas, talvez um mês sem um tempo precioso na presença de Jesus, qual que é a primeira atitude sua quando você volta a orar? Eu te faço essa pergunta porque a maioria responderia, Ah, Mateus, eu vou para a presença de Jesus e eu peço perdão. Ele falou, o Senhor me perdoa por ter passado tanto tempo longe da sua presença. E eu entendo, eu já fiz isso bastante. Mas depois que eu casei, eu descobri uma coisa. Que saudade você não mata pedindo perdão. Saudade você mata desejando estar junto, separando um tempo junto. E virando para aquela pessoa que você me... E você vai falar para ela, eu amo você. Eu estava sentindo sua falta. Que bom que agora você está aqui de volta. Que bom que nós estamos juntos. Eu quero começar essa semana, começar essa nova semana de devocional com vocês, deixando essa reflexão. Tira a conotação de obrigatoriedade do seu relacionamento com Jesus e coloca essa sensação de necessidade. Eu preciso de Jesus. Então, quando você estiver voltando de um tempo sem se relacionar, sem separar esse tempo para Jesus, ao invés de falar, ô Senhor, me perdoa por tanto tempo, só vira para Ele e fala assim, ah Senhor, que bom. Eu estava com saudade. A gente vai continuar essa semana e que você possa desfrutar disso. Um grande abraço.